Fato Maria, a ordem novinha, desce até o chão, ai Cadu Martins Eu trouxe ele, sou dono, sou as mais safadas As pedrasinhas que não valem nada A fita é zinho, na minha casa Todo mundo crazy começou a cachorrar Todo mundo crazy começou a cachorrar Ai, no escurinho, bebelho Vamos brincar de esconde, esconde, de pega, pega Brincar de esconde, esconde, de pega, pega Te achei, toma, te peguei, já tá te achei Toma, toma, vai Vamos brincar de esconde, esconde, de pega, pega Brincar de esconde, esconde, de pega, pega Te achei, toma, te peguei, já tá te achei Toma, toma sua perversa Olha só as mais safadas As pedrasinhas que não valem nada A fita é zinho, na minha casa Todo mundo crazy começou a cachorrar Todo mundo crazy começou a cachorrar Ai, no escurinho, bebelho Vamos brincar de esconde, esconde, de pega, pega Brincar de esconde, esconde, de pega, pega Te achei, toma, te peguei, já tá te achei Toma, toma, vai Vamos brincar de esconde, esconde, de pega, pega Brincar de esconde, esconde, de pega, pega Te achei, toma, te peguei, já tá te achei Toma, toma sua perversa Toma, toma sua perversa